Ora, então, temos agora aqui o trecho de música que nós preparámos para orquestrar. Já escrevemos por aqui a melodia e a melodia, tal como ouvimos a falar, foi escrita a partir deste software. Tal como vê, tem por aqui tudo o que é preciso para escrever uma melodia com pés e cabeça. Então fomos escrevendo as notas por aqui e obtivemos esta melodia que vocês vão ouvir. Portanto, este software é muito fácil de usar, você só tem que arrastar, arrastar, arrastar e depois qualquer miúdo monta isto como se fosse um puzzle. Depois escolhemos o estilo que se chama também bolero, mas este estilo não é o que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar também o nosso teclado para dar um cheirinho daquilo que nós gostamos de ouvir. Então a melodia, só por si sereis. Pronto, portanto, esta é a melodia que nós fizemos. E vamos então, como vos tinha dito, vamos tocar a melodia desta vez acompanhada, em tempo real, com o acompanhamento do bolero do meu teclado. Vai ser o estilo que nós vamos utilizar em toda a melodia. Então vamos lá tocar. E então ficou assim. E então é isso que temos aqui. E, portanto, podemos até repetir uma ou duas vezes, para que possamos ouvir com mais alguma calma, porque isto da música não tem que ser só ouvida, também tem que ser pensada. E é isso que eu dou valor muito ao facto da música não ser uma coisa do acaso, tal como se poderia pensar. O acaso só intervém numa fase muito mais criativa que não esta. Então é assim. Vamos ouvir outra vez. E então eu vou pedir para que ouça. Ou seja, repita isto tudo até ao compasso 6. Portanto, isto é o primeiro triste da música. E agora vamos ouvir com o acompanhamento do teclado. E é assim, meus amigos, já temos o metrónomo a tocar. Portanto, agora vamos passar adiante e vamos então escrever alguns acordos, que são indispensáveis, para que nós possamos ter uma noção muito clara do que é que vai acontecer. E então é isso que vamos fazer a seguir já de imediato. Tchau. Tchau.